Bom, estamos aqui na Assembleia, viemos acompanhar a votação dos recursos da duplicação da TO222. Querem tomar de Araguaína, querem tomar de Araguaína mais de 40 milhões de reais. Eu estou solicitando a você que gosta de Araguaína, que ama a nossa cidade, que tem parentes aqui, os araguainenses aqui de Palmas, que estejam aqui na Assembleia para a gente pressionar os deputados para votarem a favor da nossa cidade, da nossa região. Vem aqui, contando contigo, amanhã, 9 horas da manhã na Assembleia, em Palmas, no estado do Tocantins.